Olá gente, eu estou aqui como prometido, queria postar o áudio lento do solo da prática diária que estava todo mundo me pedindo, inclusive queria agradecer aqui pelos comentários, pelo feedback de vocês, do Brasil e fora do Brasil, fiquei muito feliz com isso e eu disponibilizei uma pasta com o solo lento com uma base, solo lento sem a base, só o piano o play along rápido, o play along lento também, tudo lá disponível, o áudio para você numa pasta isso vai ser 0800, o maior carinho que eu fiz para você, ok? Obrigado, um abração!